Isso aqui é um coco licuri e todos os cocos que caem do cacho, olha aqui, ele cai aqui no chão e vem bicho chupar o mel que são do coco, é conhecido como licuri e eu resolvi colocar uma câmera escondida para identificar que tipo de bicho é esse, ele faz chupar o mel e até mesmo tem outros que faz isso aqui, ele perfura, são um bicho bem forte, que aqui essa casca de um licuri desse aqui são bem fortes, eu resolvi estar colocando uma câmera, eu vou mostrar a câmera agora, olha só, essa aqui é uma câmera, essa câmera ela é uma câmera que ela trabalha de note, ela tem um sensor, o que passar na frente dela ela aciona e aí vai registrar o tipo do bicho que vai vir para ali, olha ali o licuri aqui em cima, é o cacho do licuri, são conhecidos aí como coco também, e aí cai no chão e esse bicho vem, faz esse processo, perfura e até mesmo chupa o mel e eu nunca identifiquei que bicho é esse, e eu resolvi colocar essa câmera, olha aqui ó, ela vai ficar bem de frente ela está bem de frente lá, e ela vai estar aí registrando, se for no período da noite ela vai estar filmando, a imagem vai ser preta e branca e a gente vai estar identificando e até mesmo o horário que vai ser filmado, né, que essa máquina, ela registra a hora que foi acionado, na hora que o bicho passou em frente dela, e venha comigo para a gente ver qual tipo de bicho que ela registrou. E aí E aí Amém. Amém.